E galera, no vídeo de hoje, vamos estar trazendo para vocês as últimas novidades do Pixels, um mega resumão do último ano que acabou de acontecer. E antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, ativar o sininho para não perder os últimos sorteios e novidades, deixar seu like e deixar seu comentário, que é de extrema importância para o canal. E bora que tem muita coisa para eu falar aí. Galera, vamos falar de alguns tópicos primeiro. O primeiro tópico é o seguinte, estaremos mais eventos divertidos para dentro do Pixels. Eles já estão em negociações com DJs e outras coisas, então talvez a gente pode ver eventos ali parecidos com o do Fortnite, onde o Fortnite ali fazia aqueles eventos assim de DJs, fazia os eventos de Season. Então a gente pode ver coisas gigantescas indo para o Pixels aí. O lançamento do capítulo 2 está mais perto do que vocês imaginam. Um lembrete é o seguinte, galera. O capítulo 2 não vai estar totalmente polido, tá? Eles estão fazendo algumas grandes alterações no momento para que tudo funcione de uma maneira mais equilibrada. Então poderemos esperar várias atualizações pós-update. E a equipe estará de prontidão para aplicar updates e hotfix o mais rápido possível. Então ali a gente pode ver alguns probleminhas acontecendo. Ali eles podem, logo depois do lançamento, meia hora depois, ter que fechar o servidor para botar um hotfix por algum exploit, alguma coisa, tá? Outro lembrete foi que qualquer progresso feito, aqui eu acredito, galera, que seja relacionado a quest, tá? Que a gente falou que quest vão ter alterações. Estará salvo. Faremos novos updates com conteúdos novos no próximo capítulo. Então quer dizer que as quests vão mudar, porém quem já fez vai estar tudo guardadinho, não vai ter que fazer tudo de novo. Quem investiu nas quests, que tem quests aí que você vai gastando muito dinheiro, pode ficar tranquilo. Eles falaram também que estão trabalhando com autores para fazerem um livro de história relacionado ao Pixels. Porque eles falaram lá na live que eles querem fazer uma lore ali relacionada ao Pixels. Também estão trabalhando no sistema de cavernas, facções, mais monetização para jogadores e narrativas. Então a gente está trabalhando com várias equipes diferentes para trazer vários conteúdos diferentes. Está tendo bastante investimento no Pixels. As recompensas vão mudar no capítulo 2. Level será um papel fundamental para isso. Cara, eu já cansei de avisar isso aqui para vocês. Haverá mudanças no respect dos jogadores após o lançamento do capítulo 2. O respect dos jogadores antigos será respeitado. Quer dizer que quem já tem o seu respect, o seu respeito lá, que é um atributo muito vantajoso para a geração de moeda, da geração de tudo ali, vai estar respeitável ali, né? E a galera nova que vai chegar vai ter bastante interação em quests e tudo mais. Talvez ali para menos. Então, para a galera que já fez as quests, já está com o respect, está tudo bonitinho ali, vai sair na frente. E galera, o capítulo 2 já está confirmado. Agora não tem volta. Para daqui a menos de duas semanas, exatamente. Menos de duas semanas. Será lançado no dia 17 ou 18 de junho, mas mais confirmado para o dia 17 de junho mesmo. E no final do vídeo, eu vou falar uma surpresa gigantesca para vocês. Bora começar com as perguntas. Primeira pergunta foi, poderemos colocar mais barbecue grills no spec quando fizermos o upgrade no nosso spec? Luke falou que sim. Quando falamos do spec, você poderia colocar o quanto você quiser, somente sendo limitado pelo chão que você possui. Então, se você quiser botar 100 barbecues, desde que você consiga ter 100 espaços para colocar ele no seu spec, dependendo do seu upgrade, você vai poder colocar. No capítulo 2, o Carnival será aberto novamente? Luke respondeu que nós queremos fazer que o lançamento do capítulo 2 seja divertido. Com isso, existe uma grande chance de isso acontecer. Porém, ainda é incerto, tá galera? Sabemos que o Carnival é muito popular entre os jogadores. Então, queremos trazer algo divertido para os mesmos, que tem a ver com a relação dos X de indústrias e recursos. Porém, mais uma vez, ainda está incerto. É uma coisa ali que talvez, galera, acredito que eles estão vendo assim em cima, meio que da hora. Mas, podemos ver alguma coisa no Carnival e vai olhar para a gente, tá? Uma pessoa perguntou se poderemos farmar no spec dos outros no capítulo 2. A gente falou várias vezes aqui, mais uma vez. Como foi falado em vários resumos que fizemos aqui no passado, gente. A resposta, mais uma vez, é não. E o porquê disso, eu vou explicar aqui. Vamos lá. Spec pode ser facilmente usado em favor dos bots. Com uma conta montando um bom spec, e as outras 400 e 500 contas, que geralmente o bot trabalha assim, ele utilizaria do mesmo spec ali. Então, por causa desse motivo, cada conta vai ter que ter o seu próprio spec. Se você quiser utilizar o spec, não tem jeito. Vai ser a única forma. Luke falou que talvez em 4 a 6 meses seja possível isso. Mas, antes disso, é um grande não, tá? Galera, alguém perguntou quando teremos pescaria. Luke falou o seguinte, Nós iremos pensar mais sobre isso, pois precisamos conversar mais sobre gerenciamento de recursos e mecânicas. Então, a gente pode ver sim, a pescaria é uma coisa que a galera pergunta já faz uns 3 meses. A gente, a galera tá muito hypada. O Pixels, ele é muito baseado no Stardew Valley. Muita gente deve conhecer por aí. Stardew Valley tem um sistema de pescaria muito legal. Então, eles vão trabalhar nisso, mas não é uma coisa que vai sair logo. É uma coisa que vai demorar, mas, com certeza, tá ali na mão da equipe. Outra pessoa perguntou se no capítulo 2 teremos testes para guildas. Luke respondeu que sim, teremos. Mas, não no lançamento. Por exteriormente, sim. E aqui, eu acho que não seja nem tanto a testboard de guildas. Pode ser que sim. Pode ser a testboard de guildas, daquele jeito lá que eu falei, que era 20, 30, 40 mil popberries que a guilda teria que entregar ali pra conseguir pegar com o Testboard Land. Mas, eu acho que esses conteúdos não vão sair porque eles querem polir ali o capítulo 2 o máximo possível nas primeiras semanas. Galera, aqui alguém reclamou de tentar comprar 200 sticks em menos de 10 minutos. Luke respondeu o seguinte. O grande problema, no momento, são os bots. E, por incrível que pareça, eles estão totalmente correlacionados ao mercado do jogo, na compra e venda de recursos. Ele falou que estão pesquisando, além da reputação, outras formas de combater isso. Talvez skins NFTs? Talvez rodar 10 runins na carteira? Essas ideias podem ser boas, mas estamos pesquisando diferentes tipos de camadas para conseguirmos cada vez mais deixar o jogo impossível para os bots. Então, ali, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de comprar. Por mais que tenha essa melhora de aumento no preço, do limite do preço no mercado, você consegue comprar as coisas mais tranquilamente, ainda assim é difícil, por causa do bot. Porém, ali a gente vai ter camadas futuramente sendo apresentadas. Eles, logicamente, não vão falar, para os bots não se prepararem antes, mas ali já é uma dica ali do que pode estar vindo para tentar dar uma freada nessa galera de bots. Galera, essa pergunta foi engraçada, que no final vocês vão entender. Alguém perguntou assim, você pode explicar melhor sobre os pets? Aí o Luke respondeu. O Luke com aquele gentinho ansioso, né? Mas vamos lá. Estamos trabalhando em várias mecânicas no momento. Primeiramente, estamos trabalhando em diferentes mecânicas para introduzirmos diferentes tipos de sistema burn para aumentar a longevidade e o preço do pixels. Talvez colocaremos alguns conteúdos gachas, como uma lootbox, por exemplo, que dará recompensas. E aí, quando eu falo de recompensas, pode vir item, pode vir pixels mesmo. Eles falaram isso na live. Talvez também, se você tiver VIP, automaticamente, a cada tempo determinado, a gente não sabe, talvez a cada uma semana, cinco dias, duas semanas, não sei. Você vai ganhar uma lootbox totalmente de graça. Mas as coisas que estamos estudando para trazermos para vocês também. Também poderemos dar pixels por baixar o aplicativo específico correlacionado ao pixels. São várias coisas que estamos estudando para aumentarmos as recompensas. E, galera, no final, na realidade, ele começou a falar, ele falou uma frase lá na hora da live. A gente estava fazendo a tradução, que nem a gente faz todos os amas. Para quem não sabe aí, a gente faz a tradução ao vivo. Ele falou, acho que, uma frase sobre Pratt e começou a falar sobre isso. Então, ele meio que deu aquela perdida. Mas o que a gente pode ver aqui são várias mecânicas sendo colocadas de burn para ter uma maior longevidade e maior precificação do pixels. Quer dizer que o quê? O pixels pode valorizar com esses sistemas de burn que estão chegando aí. Vão ser vários. Vai ser aumento de capacidade, aumento de bookmark. Ali, eles estão falando de loot box para dar recompensas. Enfim, várias coisas diferentes. Uma pessoa perguntou quando teremos a lista de amigos. Talvez futuramente. Mas como foi falado na live, galera, a Hayley falou que quer tentar ver no começo uma maior interação ali dos jogadores com a sua própria guilda. Porém, isso pode ser mudável, tá? Dependendo da opinião pública, ela falou o que vocês acham. Então, dependendo da opinião, a gente pode ter um sistema de friends ali, um sistema que você, sei lá, dá TP, você manda mensagem, manda e-mail. Uma coisa assim mais social porque o pixels é um jogo social. Uma pessoa perguntou quantos pixels para dar um upgrade no máximo do spec. A gente sabe ali que o spec no começo a gente vai ter um sistema de upgrade por gold e os últimos upgrades vão ser por pixels. O Luke falou o seguinte, estamos tentando balancear o sistema. Talvez demore de duas a três semanas para ter o upgrade total de spec no máximo. Então, talvez a gente vai ter um upgrade aí nas primeiras, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, bem básico. E depois eles vão liberando porque eles estão estudando qual vai ser o maior impacto. Se eles colocam menos, se eles colocam mais, se a galera vai reclamar demais que está demais, se a galera vai reclamar porque está muito barato. Enfim, eles não sabem ainda. Então, a gente não vai ter ali o spec no máximo na primeira semana. Outra pessoa também perguntou o seguinte, se a gente podia ter um sistema de chat diferente, tá? Como é que foi esse chat diferente que a gente falou ao vivo ali? A pessoa pediu, talvez, assim, um sistema de... Que nem a galera já viu um MMO. A gente tem um sistema de chat de guilda onde a pessoa coloca lá a galera, a guilda tal está recrutando. Aí tem um outro sistema de... Por exemplo, um MMO tem um sistema de chat de PT, onde a galera forma. E tem aquele sistema de chat de trade, onde a galera coloca lá. Galera, sei lá, estou vendendo barras de ferro a esse preço no PFP. No Player for Player, né? PFP. Então, talvez a gente pode ver isso. Por quê? O Luke falou que realmente percebemos que somos o único jogo social do ecossistema do momento. Ali no ecossistema da Ronin, né? Talvez devêssemos investir um pouco nisso. Então, talvez, ali no futuro, a gente pode ter chats diferentes. Dali um chat de três para a galera que gosta de fazer flipagem de item. Pode ter um chat de guilda. Enfim, vários tipos de chats diferentes, tá? E, galera, uma grande surpresa aqui é o seguinte. Como a gente já está agora de criador de conteúdo do Pixels aqui, semana que vem vai ser liberado para criadores de conteúdo. Já foi fechado. A gente falou isso em live. Eu até avisei para a galera em live de criador de conteúdo. Eu falei, cara, corre agora porque vai fechar. Acho que no momento da saída desse vídeo já deve estar fechado porque era para acabar sexta-feira de manhã cedinho. Então, a galera que se registrou, fez tudo bonitinho lá e conseguiu ser aceita, vai conseguir ter acesso antecipado ao Pixels. Então, quer dizer que semana que vem a gente vai estar trazendo ao vivo em acores para vocês o capítulo 2 antecipado. Logicamente, não vai ser a build final. Eles já avisaram que vai ser uma build bem anterior. mas eu vou abrir live e mostrar tudo para vocês se me for permitido, logicamente, mas eu acho que vai ser. Mas eu vou trazer em live para vocês como é que está funcionando o Pixels ali, como é que estão os recursos. Eu vou estar jogando ao vivo. Vai ser um servidor teste. Não vai estar nada relacionado a Ronin, nem nada. É mais para eu mostrar para vocês. Mas eu estou bem animado porque agora a gente vai poder mostrar ao vivo uma semana antes do lançamento a antecipação do capítulo 2. Eu posso mostrar tudo. Vou tirar dúvidas de vocês. A gente vai jogar junto. A gente vai discutir junto ali. Então a gente vai conversar como as coisas podem funcionar, os melhores farms. Enfim, vai ser muita novidade ali que a gente pode explorar no mapa. Galera, é isso. Tentei resumir o mais rápido possível. Eu não sei se esse vídeo vai ficar grande ou não. Espero que não fique. Espero que vocês tenham gostado. Fique ligados aí porque semana que vem a gente vai estar jogando o capítulo 2. A gente já tem o acesso. Vai ter o acesso na semana que vem. A partir de ali, se não me engano, de segunda-feira de manhã já deve estar liberado para eu trazer essas novidades para vocês. E vai ter muita novidade aí saindo para vocês. E não só para a galera do Pixel, gente. Tem muito jogo saindo no momento. Infelizmente, eu estou tendo que escolher porque tem muita coisa para a gente jogar e pouco tempo para a gente fazer tudo. A gente estava muito no momento de airdrop e agora a gente está começando a voltar para o momento de Play to Earn e de jogos em geral. Então, vocês podem ficar ligados que vai ter muita novidade. Vídeo saindo na semana que vem com muitas novidades. Para a galera que está jogando aí o Piratinha, o Piratinha já está fazendo ali papo de 300 reais tranquilamente por semana. Pixels dá para fazer um dinheiro. E Luvium, se você não está jogando, você é um maluco. A gente tem um vídeo do Luvium no canal. É antes desse vídeo. Guian Heroes aí pagou mais de mil reais para quem fez tudo certinho do que eu falei que era para fazer lá. E tem mais jogos chegando aí. Eu estou trazendo mais novidades. Então, fica ligado que tem muita coisa boa aí chegando para vocês. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like e comentário. Por favor, comentem o que vocês acharam. Dúvidas, sugestões, dicas também que vocês podem colocar aí. Fique ligado no nosso Discord. Esse time está jogando umas calzinhas muito boas lá e sorteios para a comunidade. E só isso, galera. Falou aquele abraço. Boa sorte a todos. Bom lucro a todos. E fui!